Importa não exporta com leu Amante impôni o olê pra sumar a barca Impôni já deu e salabio com leu com leu Importa não exporta leu Atum te permitiu Nenha aqui onde jovem passou Mãe jo Mãe jo Mãe jo Atum te permitiu Amante impôni o olê pra sumar a barca Atum te permitiu Amante impôni o olê pra sumar a barca 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Com Me Estrela Ifanda te ver,ase Ma grade Como ela te vê Lolae, foi lá o menina O embal shellarку Tu vão obteche Ou se alguém lua O matem O alkama da lei Se perguntar como a man derramada Se perguntar como wa ter Sant Amém Se perguntar como me Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe Ranchi li atondam Shanko ranchi li atondam Oche Mule kok na espreses de o Wase ou kontena o pungle o Atidobu si ismo li o Agbala agbala wang Basu pasu wang Ipi agba Nomba ba Jibola kombuta a yoni Ota sa wese lo jasi Kung le oloi au tikwo Au tikwo ni ibeho Shanko ranchi li imo bong Mwoti kwo ni ibeho Kontena o wese Mwoti kwo ni ibeho Wase ismo li Mwoti kwo ni ibeho Wali jikon kolo o Mwoti kwo ni ibeho Globa ti tuneri o Tunde tuneri Bay Iyama ke 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 o Tengo avujo Mwoti kwo ni ibeho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL